É isso ai No meu carro Andou a ser amizade Aquelas milhas da minha Se eu vejo o sábado Meu irmão Se estivesse a passar por isso Pra onde está tu meu pai Querem me dispensar Dizem que estou a fazer o trem Mas é melhor eu passar Minha vida é um generado E há muitos vizinhos Todas as camadas E a terra E isso só pode ser razão Não quero tudo é mais Qual o tempo de sim Não quero tudo é mais Minha vida é um generado Não quero tudo é mais Evita só o problema Evita o problema Minha vida é um generado Qual é o meu meu amigo Pra onde está o meu reino Quem está o meu reino E a terra Desde que eu fui Justificado Na parântica E gostam do mercado Eu vou ser do marido Pra poder ficar comigo Rebintando em pai Não diz demão Ele não dá o teu marito Não diz de enemy Ele não dá o teu marito Ele não dá o teu marito É ali Eisenberg решa que exere o seu amor A mulher do irmão, a mulher do padrão, a mulher do amigo, nos tempos de despreção Não é pronto você vai dizer que estou na temporada, que estou na temporada E evita chutar em avião Evita sangue Evita sangue Evita sangue Evita sangue Amém. Amém.